Fala galera, beleza? Aqui que tá falando a Baiano, começando mais um vídeo pra vocês aqui, tô trazendo um jogo novo, gratuito, da Steam pra vocês, beleza? Aproveitem quando tá gratuito, porque esse jogo vai ficar pago, como diversos outros jogos de sobrevivência que teve na Steam ficou pago, beleza? O nome desse jogo é Kuzoini Royale, não sei se é assim que fala, mas é o Kuzoini Royale, beleza? Aproveita mano, deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, sim, bora pro vídeo moleque! Bom galera, esse jogo aqui é totalmente diferente do que estamos acostumados a ver, olha o jeito que o boneco anda tá ligado? É tipo, é muito louco, mano. Olha isso, olha isso, olha como ele fica de lado, peraí, aqui tem que porra, tem aqui, mano. Ai meu Deus. Nossa, essa fumaça no ar, cara, isso atrapalha muito, cara. Mas que tipo, o jogo é bonito. O que é isso, o que é isso, o que é isso? A granada, cara, meu Deus, cara. Peraí, peraí, ele se abaixa? Se abaixa, ele deita. Nossa. É, mano. Eita! Não, olha o pulo, véi. Poing. Vamos ver aqui, por enquanto nada de arma, só achei uma granada. Mano, esse jogo é muito engraçado. Galera, lembrando que esse jogo tá gratuito na Steam pra quem quiser. Opa, tem alguma coisa aqui, é um cartucho. Lembrando, mais uma vez, que esse jogo está gratuito na Steam. Se você quiser jogar, é só você botar lá. Na verdade, vai ter o link na descrição pra vocês, tá bom, meus amigos? Meu Deus. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Tô rodando ele a 120 FPS. Que porra... What the f... Cara, olha a panela como fica, tipo... Mano, muito bom, velho, isso aqui. Olha isso, olha a sacolinha, velho. Cara, isso aqui, mano, é outra... Tipo, dá mais diversão ao jogo, cara. Faz com que fique mais engraçado, velho. Olha isso. Olha isso como esse moleque anda, cara. Opa. Ó, tem um cara andando aqui fora. Olha. Tem um cara aqui. Surpresa, m******a. O bagulho aqui... É doido, meu amigo. Aproveita que o jogo Só vai estar gratuito Até dia 25 Tá bom, amiguinho? Que porra é isso aqui, meu amigo? Mano Panela grudada no ombro, tá ligado? Tipo uma ombreira, mano Não tem nada aqui também Só que isso aqui sobe Cara, olha esse jogo Meu amigo Olha esse gráfico, velho Ah, dá vontade nem de jogar Só Olhar pra esse jogo Vamos dar um mergulho ali nessa água Pra ver da colher, mano Nossa, não sei se é meu óculos Que tá embaçado Ai Olha Opa Uma sacolinha Oi, cara E velocidade da... Ih, mano, tá sujo embaixo das calças aí Opa Meu amigo, esse jogo é muito bonito, velho Mas tipo, é muito cômico, tá ligado? É muito cômico, muito cômico mesmo Ixi, ele cansa Que da hora, mano Interessante isso aí Cara, nada rápido e tal Mas cansa Então ele começa A andar Então agora eu tô com a sacola maior, mano Ai, meu Deus, tem um cara aqui Já passou, já tem um cara aqui Vamos vazar Vamos, vamos vazar, vamos vazar Vamos lá do outro lado mesmo A gente já tava Tem umas casas ali Mano, o cara é o... É o... Michael Phelps Do Cusoine, mano Mano, eu gostei muito do jogo Gráfico Eita porra, em mim Muito bonitos os gráficos Embora o cara precisa de armas Lasco Ah, meus amigos Voltamos, voltamos Depois de tantas mortes Olha esses gráficos, meus amigos Ó, opa Uma casinha aqui pra gente lootear já Gente, então Pelo que eu percebi, galera O estilo desse jogo Tipo, é... Na verdade é o estilo, né Tipo, é um Battle... Ai, mano É um Battle Royale Tá Que é isso, velho? É um negocinho de... Meu Deus É um Battle Royale Tipo, bem cômico, velho Pra que a gente possa dar muita risada Com essas... Com esse jogo, mano Então isso torna o jogo Mais interessante Mais dinâmico Mais engraçado Tem umas casas ali Mas aqui nessa casa Eu não consegui quase nada Ó, tem um carro velho ali Será que naquele carro velho Tem alguma coisa? Vamos pelo matinho aqui Nossa, olha essa vegetação, mano Olha esse jogo, cara Cara, meu computadão É um GTX 1050 Ti, mano Eu tô rodando esse jogo Parece que tá no máximo Não sei dizer, velho O que é isso? Bora aí Meu Deus Não consigo ver a estrada Meu Deus, cara É muito engraçado Eita Arrubando a árvore Isso Desmatamento Floresta Vou ser preso Pelo Ibama A roda do carro Parece que nem tá rodando Esse busão aqui Olha aí, gata Como é que você tá Vamos chegar ali, né? Vamos ver se a gente consegue Lutear aqui em cima Carro velho da desgraçada Bora pro carro Pro carro Pro carro Vamos subir de ladinho aqui Carro velho da desgraçada Pô, galera Meu carro Não deu muito bom Tá bom Vou deixar ele aqui Olha, gente Esse aqui é meu carro, tá? Vou pegar aqui Holy shit Duas horas pra abrir a porta Walter P-38 Armando a segunda guerra mundial Vamos brincar aqui Vamos brincar aqui Ué Meu amigo Bora Cara Gostei desse jogo, cara Uma mozinha Arma de repetição Se você apertar uma vez Só fica A mira Fica Vamos botar nossa pistolinha E vou pegar meu carro novinho aqui Pra poder ilutear Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não, meu carro Calma, calma Mas vamos fazer um teste Se esse carro é bom mesmo Se ele atravessa água Um teste, né? Terrenos acidentados Carro Velho da porra Ai meu Deus Olha isso Mano, esse jogo é muito engraçado Pode deixar até esses bugs Assim, mano Pode deixar esses bugs Porque é muito engraçado Esse jogo Faz com que ele fique mais engraçado Ai Eu achei que o gato Tava passando aqui Deus é mais O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Bora Ixi, furou o pneu Furou o pneu não Furou não Furou não Vamos ver se ele suporta Todos os terrenos Se é um carro 4x4 Suporta, sim Anda pela água também É aparente de Senhor Jesus Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, 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 não Filho da porra Filho da porra Tá achando que aqui é Disney Viado Porra Obrigado, amiguinho Que porra eu quero ver isso Tá Tá Já lutou aqui Vamos pegar nosso carro novo aqui Mano, fiquem Mas beleza Vou deixar o link Do jogo aqui na descrição Cara É um jogo muito cômico Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Favorito Não pela jogatina Porque cara Foi mais pra mostrar a vocês Como esse jogo é divertido De se jogar Beleza Ele está ainda em beta Tá bom Está em desenvolvimento ainda Mas é um jogo muito bom Então vale a pena Adicione ele logo na sua Steam Pra você ter ele Quando ele lançar Porque quando ele lançar Você vai poder ficar com ele Na sua lista de jogos Você não vai precisar pagar por ele Tá ligado Então galera Deixa logo o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E é nóis Um abraço forte Um beijo do Baiano Fui Até o próximo vídeo Tchau